Fala galera, mais um vlog pra vocês aí, dessa vez a gente vai jogar em Pindamonhangaba, torneio do Tanaka, tá? Então a gente tá levando essa galera aí ó, Gabi, Juan, Renan, tem mais um outro carro lá na frente lá, levando a galera, então acompanha a gente que a gente vai mostrar tudo pra vocês. Bom, esse campeonato é um torneio onde engloba desde iniciantes até a galera mais forte, então tem nível iniciante, C, B e A, todo mês acontece em Pindamonhangaba. Um takezinho rápido do Juan dormindo aí, panguando. Pinda fica a uns 40 minutos de Taubaté, mais ou menos, da onde a gente mora, então é bem pertinho, é uma viagem rápida aí. O que significa esse bagulho? Parece uma multi, não sei. Bom, nessa edição o CT tá levando aí 13 atletas em todas as categorias, eu tô jogando, eu e o Renan aí, a gente tá jogando nível A e a gente também tá jogando as duplas A. E nas duplas B, a Gabi e o Juan tá representando a gente também. Então acompanha esse vídeo que eu vou mostrar tudo pra vocês, a organização do campeonato, jogos dos meus atletas, os meus jogos, então acompanha que tá bem legal. E só uma curiosidade, esse vídeo foi gravado dia 1º de setembro, o dia que eu postei o meu primeiro vídeo aqui no canal, foi gravado nesse dia. Esse torneio aí, ele não tá dentro da federação, então não é um torneio profissional, então por isso que eu gosto de levar meus atletas, que é um torneio que eu chamo de torneio de entrada, né, você começa a competir, você aprende a competir, você sente o que é uma competição de tênis de mesa em campeonatos como esse. Esse lugar aí é o João do Pulo, é um clube bastante famoso na cidade e no vale, e essa aí é a entrada do ginásio, olha só quanta mesa, olha só que negócio bem organizado. Galera, hoje a gente tá aqui no torneio do Tanaka, ó, tá acontecendo aqui agora, e como é que funciona? O torneio aqui ele é dividido por categorias, então tem a categoria A, que eu tô jogando, a B, a C e a iniciante, e depois vai rolar as duplas, que eu também tô jogando com o Renan. E hoje o CT, a minha academia, tá com três atletas aqui em todas as categorias. Ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha pra galera. Então fica aí com o meu primeiro jogo, eu separei os melhores pontos pra vocês aí, dá uma olhada aí. Tchau. 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 Galera, o Renato é muito pangareta. Tchau. 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 que é legal, né? Perdendo não quer bom. Perdeu, vê o que que você errou, vê se você perdeu pro seu adversário ou se você perdeu pra você. Sua cabeça não deixou você jogar ou você travou alguma coisa. Eu perdi pro meu adversário, meu adversário foi melhor do que eu, ponto. Eu não perdi pra mim. Eu joguei o meu jogo, mas ele foi melhor. Depois de fazer essa reflexão, pensa o que que você pode melhorar pras próximas. Como é que você pode, o que você pode treinar pra melhorar pras próximas. E se você joga recorrente com a mesma pessoa, começa a ver o que que esse cara faz que ele ganha um ponto em cima de mim. E o que que eu faço que eu ganho um ponto em cima dele. Então uma dica aí pra você que acabou de perder um campeonato aí, tá com a sensação de derrota, saiu, esfriou a cabeça, começa a pensar o porquê que você perdeu, o que que fez errado, o que que você fez certo e volta, treina, volta mais forte da próxima vez. Valeu galera, ainda tem as duplas, hein? Eu perdi o individual, mas eu ainda vou jogar as duplas com o Renan. Começa no período da tarde. Rapaziada, esse é o cara que ganhou de mim, ó. Foi ele. E aí Gabi, ganhou? Ganhei. Passou de chave? Passei. E aí, agora? Agora é... quarto. Cê viz final. Quarto? Presta atenção, vocês têm duas recepções pra abrir pra você. Não é pra você espancar a bola, é pra ter giro. Não é pra espancar a bola seca. Tem giro na bola. Abre a recepção. Abre a recepção, cara. Abre a recepção. Se vier um pouquinho longa, abre, mas não é pra estourar a bola. Topinho, cara. Topinho. Topinho. O que eu tô falando? Joga simples, saca curto pra baixo. A hora que sobrar, abre. Se não, fica trocando cozinhada, velho. Nenhum dos dois tá abrindo. Quem erra menos é cozinhada, hein? Vambora. Tchau. 2x2, 10x8 Os que estão com 8 vão virar Escuta o que eu estou falando Não vai nada, vai fechar agora É pra zicar, é pra eles fecharem Pra acabar logo Palão cagão pra caralho É, então, parabéns Da próxima vez você chama a dupla pra jogar Jogou sozinho Mostrando agora O nosso jogo de duplas Eu e o Renan representando o CT Contra as duplas de Ubatuba Tchau 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 O que é isso? E aí E aí E aí Acabamos de perder as duplas Eu e o Renan, como vocês viram no jogo anterior Pra dupla de Ubatuba A gente jogou bem, foi 3x2, buscamos aí um 2x0, foi pra 2x2, mas Detalhe, eu com o Renan também, a gente nem treinou a dupla E aí galera, não esquece de seguir lá Se inscreve no canal, curte o vídeo Resenha de TM E é isso galera Vou mostrar aí o restinho do dia de hoje O que você tem a dizer sobre o resultado? Eu tenho a dizer que Eu não acho que eu joguei bem não E você Juan? Eu joguei bem Você que é o foda E você Murilo? Não, mentira, deixa eu falar E o Renan que entregou eu? Eu foquei um pouco no final Entendeu? Acho que é por isso que a gente perdeu Mas enfim, é isso aí galera A gente chegou aqui 8 horas da manhã Agora são 4h45 Isso é muito legal ver isso aí Depois de uns 10 anos Como é que é? Depois de uns 10 anos de passar Vai ser muito legal ver isso Então se inscreve no meu canal Pra daqui a 10 anos você ver isso Daqui a 10 anos você pode ir lá Você vai estar com 300 mil seguidores Você vai estar lá no primeiro milhão Aqui 10 anos Vamos tomar sorvete Ah, eu vou entrar gravando Agora eu perdi a vergonha Sorvetinho Ai, sorvetinho Bom galera, esse é o final do vídeo Não se esquece de se inscrever no canal E se você gosta desse tipo de vídeo Curte, deixa seu like aí E ativa as notificações Pra você não perder nenhum vídeo Valeu!